Música 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 Eu acho que é agora Eu acho que é agora Ai c**** Pera, pera A bolinha, a bolinha, a bolinha gigante ali Música Vem, vem, vem Olha essa abaduras, vocês viram essa abaduras Viu, você viu, ele fartando Meu amigo do céu Música Vai meu deus Vem Cala, agora derruba Derruba o fogo Melon Cala, os bichinhos de estimação Que já tá atualizando há muito tempo Peraí Eu tô louco Meu deus gente, ai ganhei a mãe Quero que? Música Não tá todo mundo esperando isso desde o início, cara! O vídeo completo da conferência vai estar salvo, inclusive, lá na minha trova, se você quiser assistir aí aos momentos que a gente capturou por lá. E vai ter vídeos aqui no canal também focado sobre o resumão aí do que foi a conferência, o que eu achei e tudo mais. Mas no vídeo de hoje a gente vai dar foco, é claro, aqui ao Grounded. Tiveram, inclusive, vários acertos aí sobre teorias e confirmações passadas que eu sempre trago aqui pro canal. Então, se você gosta de Grounded e Xbox em geral, não deixa de se inscrever que você vai estar recebendo muito conteúdo aí, principalmente focado em Grounded. E como eu disse, tiveram vários acertos aí também e várias novidades e, inclusive, tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje não é só. Eu tenho certeza que eles estão escondendo algumas coisas, a gente já vai até teorizar nesse vídeo de hoje também, porque não é esse o conteúdo total que vai chegar no dia 30. Podem ter certeza que vão ter mais coisas, mas o que já foi mostrado aqui já é conteúdo suficiente pra gente ter aí muitas e muitas horas de jogatina adicionais no Grounded. Então, pessoal, não deixa de me seguir lá na Trovo, vai estar me ajudando demais. As lives são por lá todos os dias a partir de 9 da manhã. Tem muito Grounded e outros jogos do Xbox que a gente joga por lá também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E bora aqui começando, analisando o trailer. E no final também eu vou falar aí sobre algumas outras coisas que eles tiverem soltado, tanto no Twitter como no Discord. Então, bora lá. A gente começa o trailer aí. Já com a caixinha de suco, obsidian. E aqui a gente tem a primeira novidade, né? A gente consegue ver aí um bolo feito com vários cookies, várias bolachas ali empilhadas. E em cima a gente vê também algumas decorações e tals. Eu acredito que vai ser uma construção meio que já pronta. E a gente deve precisar de muitos itens pra poder fazer isso aqui. Vocês podem ver que tem baga ali também, né? Que seria a decoração de cima do bolo. Tem a grama seca, tem os raminhos. Nossa, tem muita coisa aqui que vai ser utilizada pra essa construção. E eu acredito que isso aqui tem a ver com o que a obsidian tweetou recentemente. Que as nossas bases, elas não estão completas até chegar algo. E esse algo eles não disseram o que é. Eu acredito que pode ter a ver com esse bolo aqui. E o que eu vou mostrar mais pra frente nesse trailer, tá? Ah, e esse trailer completo eu vou deixar no final do vídeo também, tá pessoal? E vou deixar aqui na descrição se você quiser ver no canal oficial da obsidian. Bora continuar aqui com a análise. Que eu tô vendo pelo Xbox o trailer. Mas, vocês já viram aí, né? É o coi, o peixe do lago coi. Ele tá pulando. Ele deu aí um salto. Então, pode ter certeza que vai ter aí novas animações para o peixe. O peixe coi pode ser que não seja somente essa, né? Eu acredito até que a gente vai perder alguns detalhes aqui de frame a frame. Porque realmente é muita coisa. Mas, eu vou tentar cobrir o máximo possível aqui pra vocês. Nessa cena aqui, a gente já vai pra eles com as armaduras. E é algo insano aí. Vocês viram no início do vídeo, né? Os clipes aí, provavelmente. Eu vou ter colocado na edição. Foi o que mais chamou a atenção da gente. Sem contar o final, né? Que a gente vai chegar lá ainda. E vamos aqui analisar peça por peça, né? De armadura. Semelhante ao que a gente fez lá na live. Agradeço demais pra todo mundo que acompanhou lá ao vivo a conferência. Primeiramente, a gente vê ali o espartano, né? Uma armadura de romano. Que eu acredito que será feita com as partes do Tatu Bolinha. Me parece muito ser aquela casca, né? Aquela parte reforçada que o Tatu Bolinha tem. A gente sabe que o Tatu Bolinha está pra chegar. E ele não apareceu nesse trailer, pessoal. Não tem nada dele nesse trailer. Tem várias outras coisas, mas não tem o Tatu Bolinha. Mas eu acredito que ele vai chegar sim nessa atualização. E essa armadura de espartano parece muito com a casca do Tatu Bolinha. Então, a gente deve fazer... Essa armadura, a gente deve conseguir criar ela analisando as partes do Tatu Bolinha. Ele também está segurando uma crossbow. Que vai ter vários outros momentos no trailer também. Que mostra essa besta, né? Uma nova arma. Essa arma, inclusive, que já tinha até vazado. A gente comentou anteriormente. A Willow parece estar segurando um novo tipo de adaga. Ela parece estar segurando uma faquinha que eu acho que será feita com formigas negras. A gente já chega lá também. A Rups, ela está com um chapéuzinho novo que parece muito um chapéu de feiticeiro, né? Remete muito a um chapéu de mago ou algo do tipo. Não faço ideia como a gente vai criar ele. Tem que ver ainda qual item será que a gente vai ter que analisar. E o Peach, ele está segurando um novo tipo de escudo. Que eu não sei de qual bicho que pode ser feito. Eu não consigo analisar isso agora. Mas a gente vai descobrir muito em breve. E ele está utilizando aquela armadura que simula um samurai, né? A armadura de samurai das formigas. Porém, ela é preta. Então, por isso que eu acredito que as Black Ants, né? As formigas pretas. Que é algo que já tinha sido mencionado anteriormente também pela própria Obsidian. Vai finalmente chegar no Grounded com essa atualização. Aqui a gente tem novos itens de construção. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas dá pra ver aqui uma espécie de máquina. Meio que um socador, né? Mexendo ali com alguma espécie de comida nova. Não sei. Eu acho que a gente vai ter muita coisa de construção também. Olha só. Aqui a gente vê um pouco mais da armadura de espartano. Top demais. Parece que vai ser uma das armaduras mais fortes, inclusive do Grounded. Talvez ela vai ser até melhor que a de joaninha. E tá aí o nome do update. The Shroom and Doom Update. Aqui eles fazem uma brincadeira que estamos entregando o que as pessoas pediram. E ali eles mostram que no Discord oficial o pessoal pediu muito, mas muito mesmo, a questão de você poder sentar, né? Nas cadeiras, nos objetos que tem como sofá no Grounded. Finalmente vai ter essa interação pra sentar. Você vai poder fazer interações novas. Aqui a gente tem os animais de estimação. A fase 1 vai estar sendo feita com o pulgão. A gente vai poder criar pulgões de estimação. E aí a gente vai ter interações com eles. Não sabemos certinho ainda como vai ser, mas no dia 30 a gente vai descobrir isso tudo. Ou talvez até antes. E é aquilo que a gente já tinha falado aqui no canal várias vezes. Finalmente a gente vai ter animais de estimação. Começando a fase 1 com os pulgões. Futuramente a gente vai ter outros insetos também. Eu acredito que a próxima fase pode ser com os gorgulhos. Eu acho que os gorgulhos seriam os próximos. E vários outros insetos também. Ali vocês veem o Pete correndo. Eu vou voltar nessa cena já já. A gente vai tentar ver qual bicho que tá indo atrás dele. Mas é porque tem mais novidades ainda pra mostrar. Ali a Willow derrubou os cogumelos. Agora a gente vai conseguir derrubar os cogumelos também. Pra poder craftar. E aqui a gente tem uma cacetada. Um monte de construções novas que a gente pode ver. E como vocês podem ver vai ficar parecendo... Vai ficar realmente um castelo agora. Com essas novas construções de Grounded. E tem muito detalhe que a gente pode ver daqui. Vocês podem ver que tem umas espécies de grade também nas janelas. É como se fossem umas grades ali. Dá pra ver na frente e na lateral. E realmente são muitos itens novos de construção. Eu fiquei bem feliz com isso porque... Pra essa atualização tá demorando tanto. Ela precisa de conteúdos suficientes em cada parte do Grounded. Uma das partes principais é a construção. Então como vocês podem ver aí vai ter muita coisa nova pra construir. E pra finalizar a gente teve aí a revelação de algo que vinha desde o lançamento do Grounded né. Pra quem não sabe tem aí rumores desde o lançamento do Grounded. Existia na verdade um inseto que era a aranha mãe. Essa aranha mãe ela foi introduzida no game meio que errado digamos assim. Eles meio que removeram ela né. Ela não era... Ela não era diferente. Ela era basicamente uma aranha lobo. Só que aparentemente um pouco maior. E aí agora a gente vai realmente ter essa aranha mãe. E eu não vejo a hora de testar isso no dia 30. Aparentemente ela vai ser um boss. E dificilmente a gente vai derrotar ela sozinha. E tá aí. Esse é o visual dela. Realmente assustadora. Eles mostraram aí um pouco também do modo aracnofobia dela né. Pra ela virar essa azeitoninha aí. Temos aí mais conteúdo sendo mostrados. E tá aí pra fechar com chave de ouro. A chegada de conquistas pessoal. As conquistas vão estar chegando no Grounded. Finalmente. Eu nem acreditava que poderia ser agora. Talvez eles iriam adicionar depois. Mas felizmente eles vão adicionar esse tanto de conteúdo que vocês viram. Em conjunto também com as conquistas. O trailer termina por aqui. Mas como eu disse pra vocês. Tem muita coisa que eles estão escondendo. Como o próprio Holy Poly né. Que é o Tatu Bolinha. A questão do Ato 1 da história. Eu tenho quase certeza que ele vai estar introduzido sim. Com essa grande atualização de agora. Ou então eles vão trazer um pouquinho depois. Porque agora a gente já vai ter muito conteúdo. Que seria as conquistas. Seria a Aranha Mãe né. Novas construções. Então tem muita coisinha que eles estão escondendo também. Deixa eu voltar naquela parte que o Peach corre né. Pra gente ver de qual inseto voador ele tá fugindo. E tá aí. Deixa eu colocar no modo lento. E como vocês podem ver. Realmente é uma grande quantidade de conteúdos. Surpreenderam demais. E já falando um pouco sobre a E3. A E3 surpreendeu em todos os aspectos. Foi a melhor E3 do Xbox disparado. É o Peach ele tá correndo de um mosquito mesmo. Não é um novo inseto voador. Mas tá aí pessoal. É muito conteúdo. É muita coisa pra cobrir. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Frame a frame praticamente. Mas tem muita novidade ainda. Que vai sair aí nos próximos dias. E principalmente no dia 30. Podem ficar ligados aqui no canal que eu vou tá trazendo. E principalmente também lá no meu canal de lives na Trovo. Inclusive eu já quero fazer um convite adiantado pra vocês. Que no dia 30. Eu vou estar fazendo todas as conquistas do Grounded. Eu quero pegar todas as conquistas do jogo. Num único dia. Então dia 30 a gente deve começar até mesmo mais cedo. E aí vai ter aquela famosa live 24 horas lá na Trovo. Da gente buscando todas essas conquistas. Beleza? Outro convite que eu quero já deixar adiantado pra vocês também. É sobre a competição de bases. Que a gente vai fazer. Através lá da Trovo e do Discord. E vai ter vídeo aqui no YouTube sobre também. Já tem o vídeo introduzindo. Sobre essa novidade da competição de bases. E basicamente vai ser uma competição de construção de bases. Que vai ter premiação. Então não deixem de participar. Assistam esse primeiro vídeo sobre. Que é um vídeo mais introdutório mesmo. E em breve lá no Discord vai ter as regras. Os detalhes sobre a premiação. E tudo mais. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal. E me seguir lá na Trovo. Qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui no canal. E é isso. Fiquem agora com o trailer aí completo. Dessa nova atualização. Boa noite. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto